Muito obrigado pela vossa presença, é um prazer enorme ver tanta gente tão pouco distanciada ao fim de tanto tempo. Queria começar por referir que no prólogo à primeira edição da História Universal da Infâmia, um livro de 1935, que acaba agora de ser reeditado em Portugal, aliás, Jorge Luís Borges tem esta frase Por vezes, creio que os bons leitores são cisnes ainda mais tenebrosos e singulares que os bons autores. São com certeza e reconhecidamente leitores notáveis, além de escritores com obra própria. Tanto Pedro Mechia como Alberto Manguel dedicam grande parte da sua atividade a partilhar em público as suas notas de leitura e é, em primeiro lugar, nessa condição de leitores que estão aqui hoje e que vamos ter esta conversa.